Agora a gente não pode mais ter dúvida que o Mechagodzilla vai estar sim no filme Godzilla vs Kong, porque foi liberado um boneco que mostra o visual completo do Mechagodzilla. E fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir esse visual e entender muito mais coisas que vão rolar no filme. Fala, jovem herói! Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia, e você tá no canal que conta a história do seu personagem favorito. E de todos os filmes que vão estrear esse ano, um dos filmes que eu tô mais ansioso e mais animado pra assistir é o filme do Godzilla vs Kong. Esse filme vai marcar o segundo encontro entre essas duas grandiosas e poderosas esferas. E eu já fiz até um vídeo aqui no canal em que a gente conseguiu simular quem venceria esse combate, no nosso vídeo, fazendo a nossa batalha mortal de quem seria o grande vencedor entre uma luta entre o Kong e o poderoso Godzilla. E você pode assistir esse vídeo clicando nesse card que tá aparecendo agora na sua tela. Mas o filme também vai esconder um outro inimigo. Até porque a premissa que vai ser baseado no filme do Godzilla vs Kong não é um spoiler pra ninguém o que eu vou falar aqui, pois os dois personagens vão lutar entre si, e no final de tudo, eles vão se unir para deter uma ameaça em comum. A chegada do poderoso Mechagodzilla, o governo, vai tentar desenvolver alguma arma para tentar conter o poder do Godzilla? Já que em dois filmes, a gente conseguiu ver que ele é de longe o monstro mais poderoso que existe em todo o monstroverso. Então se o Godzilla tentar um dia se rebelar contra a raça humana, não iria sobrar nada pra ele tentar lutar contra. Todos nós seríamos incapacitados e derrotados com extrema facilidade. É por conta disso que o filme vai trazer o Kong, e mais do que isso, que vai ter o desenvolvimento de uma nova arma, a chegada do Mechagodzilla. A gente vê o Mechagodzilla no trailer em dois momentos. No primeiro, quando tem uma escadaria e várias pessoas correndo. E o segundo momento, é quando atrás de um painel de um homem, a gente consegue ver uma estrutura robótica sendo formada com um visual extremamente semelhante ao do Godzilla. Mas agora a gente teve a real forma de quem vai ser esse personagem e como ele vai ser introduzido. Isso porque a empresa Funko Pop, que faz vários bonecos, acabou de anunciar uma versão do Mechagodzilla para o nosso filme. Então sim, agora é, sem sombras de dúvidas, comprovado que a gente vai ver o Mechagodzilla no filme Godzilla vs Kong. Eu fiquei muito animado de ver isso, e sinceramente, eu tô muito ansioso pra ver esse combate. Esse visual, pra mim, é, sem sombras de dúvidas, o melhor visual do Mechagodzilla até hoje. Porque ele é tanto parecido com o Godzilla, como também com o Mecha, com o robô, ao maior estilo Megazort. E a batalha entre esses dois personagens, com toda certeza, será lendária. Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Mechagodzilla, esse personagem que vai estar sendo introduzido aí no filme Godzilla vs Kong, ao nosso novo Monstro Verso, clica nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela, que você vai ser redirecionado pro nosso vídeo, em que eu falei um pouco sobre quem é o Mechagodzilla, e porque ele é uma grande ameaça a ser enfrentada e combatida pelo Kong e pelo Godzilla. Clique aqui embaixo no botão do like, e não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra que você não possa perder nada. A gente se vê na próxima, um dupla H pra você, e um escataplástico, jovem herói. Valeu por ficar até aqui.